Oi, pobres! Gente, o vídeo de agora é um pouco mais sério, tá? Queria que não fosse, queria que fosse graça, queria que fosse em marketing, como muita gente fala quando acontece esse tipo de coisa. Mas agora eu quero a atenção de vocês aqui, tá? E quero que vocês me escutem com todo carinho, respeito e empatia. E que vocês entendam, tá? E prestem muita atenção no que eu vou falar. Pra não ter que falar de novo. Algumas semanas atrás a gente aconteceu um ocorrido com minha família. A qual me pegou muito de surpresa, eu não tava preparado pra isso. Porém, assim que eu descobri, eu fui louco tentar resolver, tá? E não se preocupe, porque já está sendo resolvido. Porém, eu não tô falando aqui sobre porque nem tudo eu devo falar na internet. Nem tudo. Eu tenho meus familiares diários. E meus familiares diários eu jamais vou passar pra vocês. Até porque eu já tenho de vocês e o meu objetivo aqui é fazer vocês felizes. É fazer vocês rirem, entendeu? Vocês sabem que tem crianças na minha família a qual presto total assistência. Porque eu quero proporcionar pra eles coisas que eu nunca tive na minha infância. Entendeu, gente? E humildade não é sobre você passar necessidade. Então, minha família é muito humilde. Então, por isso que eu fui lá, tentei resolver e já está sendo resolvido, tá? Mas, infelizmente, gente, hoje o assunto não é sobre isso, tá? Desculpem se eu me emocionar aqui. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Mas é sobre Alessandro, tá, gente? Quando eu conheci o Alessandro, já faz um ano já que a gente está junto. E um ano e alguns meses que a gente se conhece. Quando eu conheci ele, gente, eu já sabia dos problemas que o Alessandro tinha. Eu já sabia das coisas que ele enfrentava. Tanto que quando a gente começou a ficar, eu não assumi ele logo de cara, né? E a gente continuou ficando, tal, em segredo. E um certo dia eu postei um vídeo, né? Que quem me segue aqui sabe que vídeo foi esse. E pegaram esse vídeo e meio que tiraram ele do armário. Alessandro não era sumido. A família de Alessandro não sabia dele. E meio que a internet tirou ele do armário, né? Raspa a gente de fofoca e tal. E foi um momento muito difícil pra ele. Porque ele não estava preparado. E ninguém tinha esse direito, entendeu? Ninguém tinha esse direito. Então, foi coisa que gerou mais gatilho nele. Então, a situação de Alessandro, gente, graças a Deus, não é mais grave. Não é de risco, tá? Ele está instável. Optamos por ele colocar ele numa clínica especializada no profissional. Pra cuidar do emocional dele, tá, gente? Não sei o que vai ser daqui pra frente. Provavelmente eu não vou mais deixar ele ter toda essa exposição. Porque a maior insegurança dele era que todo mundo falava que ele tinha interesse em mim. Tinha interesse no meu dinheiro. E etc, etc. E isso deixava ele muito mal. Sendo que só eu convivia com ele e sabia. Porque Alessandro é pobre, gente. Alessandro tem o quê? Entendeu? Vocês veem que eu conquistei tudo. Me diga. Eu estou com o Alessandro, vai fazer dois anos já. Me diga o que o Alessandro tem. O que vocês e Alessandras tentando. Rumeu de dinheiro, como vocês falam. Ele nunca gostou disso, entendeu, gente? E o que matava ele era ouvir esse tipo de coisa. E quando parou isso, cessou. Ele ficou de boa. E agora, meu Deus, eu oro muito pra que ele não veja essas coisas, entendeu? E é isso, tá, gente? Eu estou me recuperando, tá? Alessandro também. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho que vocês estão mandando. Tá, gente? A gente está prestando toda a assistência possível pra ele. Continue distribuindo essas mensagens de amor e carinho. Enfim, gente. A mãe dele em breve está vindo pra cá. Pra prestar toda a assistência pra ele e atenção. E muito obrigado de coração, gente. De coração. A quem está entendendo isso, tá? Então, se você tem alguém que você ama, cuide. Porque eu estou fazendo de tudo pra ajudar o amor da minha vida. Então, se você tem alguém que você ama, cuide. Ame, valorize. Fale que ama hoje porque amanhã pode ser tarde demais. E a vida é um sopro. Literalmente, a vida é um sopro. Você está hoje com a pessoa e não piscar de olhos. Ela não está mais. Só que eu estava ali sempre do lado dele, gente. Quando eu conheci o Alessandro, eu não tinha a fama que eu tenho hoje, tá? Por mais que as pessoas pensem. E da mesma forma que ele conheceu as minhas dores, conheceu os meus problemas, eu conheci os dele. E vocês têm que entender que no relacionamento, por mais que nosso relacionamento não fosse sério, tá? Como vocês sabem que eu sempre deixei isso bem claro. A gente tinha um relacionamento, a gente convivia. E o relacionamento é a dor, gente. Entendeu? Não é eu e ele, meus seguidores. Não é eu e ele, minha família. Não é ele, meus amigos. É eu e ele. Só eu e ele sabe o que se passa. Só ele que sabe o que está acontecendo e mais ninguém. E o Alessandro tinha as dores dele. Tinha os problemas dele. Tá, gente? Alessandro tem ansiedade, depressão. Não é de agora que ele dá sinais. E vocês têm que ficar atentos aos sinais. As pessoas hoje em dia não têm mais empatia. As pessoas só falam sobre empatia em setembro amarelo. E tem que ser sempre, tem que ser todos os dias. Porque só quem tem, a gente sabe a do que é. E eu oro muito a Deus para que vocês não tenham pessoas. E que vocês não sejam uma pessoa que tenha.